Aê, bom dia! Estamos começando mais esta edição do programa da Comunidade. Alguém chama o Luan? Vamos lá, tá bom agora, Guinde? É que eu gosto assim, cheio, negócio chato. São 10 horas e 52 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Segunda-feira gorda de carnaval, mas é só segunda-feira, porque ninguém tá gordo hoje não. Ninguém comeu, podem ter bebido muito. Por exemplo, o Ingrid Formoso hoje chegou aqui no programa, né, reclamando de enjoozinho e tal, mas não era de gravidez não, era de muita cachaça, não foi? Coquetel de fruta! Coquetel de fruta que você tomou, não foi? Não foi coquetel de fruta? Foi o quê, meu amor? Foi o quê? Só suco? Água! Ah, ok, foi água. Nada de água, coisa nenhuma não. Ela foi ontem pra banda, saiu de lá até cedo, mas se estragou enquanto esteve por lá. São 10 horas e 53 minutos, teve muita gente. É, tu que fica me dando informação. Ela mesmo me dá munição pra tirar nela depois. É, olha a Zeziel dizendo que ela tomou água ardente. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que hoje a gente vai trazer um resumo do desfile de sábado das escolas de samba, né? Daqui a pouco vai começar a apuração aí e você que tá aí do outro lado vai já saber quem é a grande vencedora do carnaval 2017 aqui na cidade. A gente vai trazer pra você e vai acompanhar e você vai ver também o resumão do desfile. São 10 horas e 53 minutos. Quem está em casa hoje de folga, funcionário público municipal e estadual hoje não vai trabalhar. Os órgãos públicos estão fechados. Você tá em casa de folga, então aproveita pra ligar porque hoje a gente tem bolo aqui do nosso Agora Premiado, viu? Um bolo pudim. Ah, bolo pudim, como eu amo. 10h54 você pra participar aqui do nosso Agora Premiado de hoje. É muito fácil, você vai ligar 3307 3950. Tá aí o telefone aí embaixo, ó. E você hoje, nessa segunda-feira gorda de carnaval, pode comer esse super bolo pudim que é o bolo da vovó Tereza. Ai, que delícia! Menina, esses bolos da vovó. Olha, Salustiano e Verônica, vocês dois. Pense na inspiração. Não tem um bolo que eu já comi até agora, não teve ainda nenhum bolo. Que eu disse assim, tá mais ou menos. Todos são deliciosos. Todos, todos são deliciosos. Aí você que tem... Eu não... Olha, esse é o meu predileto. Esse de limão aí é o meu predileto. Esse é o Naked Cake, que é o bolo nu. Que é aquele bolo sem cobertura, a gente só coloca o bolo assim. É, só coloca os enfeites. Todos os bolos são deliciosos. Tortas deliciosas. Bolo pelado, exatamente. O Cris tá aqui me ajudando. Bolo pelado. 994-26-7161 é o telefone lá do bolo da vovó Tereza. 982-72-2639. Também é outro número. Agora, eles não entregam, mas você pode ligar, encomendar e aí você vai lá buscar. Mas você que é telespectador do programa da comunidade hoje, pode ganhar o seu também. 330-7950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Repita. Bolo da vovó Tereza. Para você levar um super bolo pudim delícia lá da vovó Tereza para a sua casa. Aproveita que está todo mundo em casa hoje. O almoço é por sua conta. A sobremesa é por nossa conta. Segura um pouco a vontade de comer doce e vem buscar depois do programa lá pela 1h da tarde. Já pode vir buscar, tá? É muito fácil. A gente fica aqui esperando até as 5. 10 horas e 55. Que fim de semana, né minha gente? Você que está acompanhando o programa viu em alguns noticiários já que o fim de semana foi um fim de semana muito complicado. Teve mais fuga lá na Raimundo Vidal Pessoa. Na cadeia pública que foi reativada para poder receber os presos ameaçados de morte lá do Compage. E a gente vai trazer para você 14 presos da Vidal Pessoa. Fogem. Dois são recapturados e essa já é a quinta fuga de presos esse ano. E olha que teve vistoria, teve revista na sexta-feira. Teve revista na sexta-feira e infelizmente mais uma vez a gente acompanha essa fuga de presos. São 14. Está aí os dois recapturados. E tem mais. No domingo, quatro dos foragidos são encontrados executados. Três deles estavam no Tarumã Sul, na zona oeste da cidade. Olha só que fim. É aquilo que eu digo para você que está aqui do outro lado. Quem é criminoso, tem uma expectativa de vida de até 34, olha só. Foram mortos a tiros, foram executados. Quatro presos. Quatro dos foragidos. Quatro. Dentre eles, suspeita-se líder de facção criminosa. Também tem a CBT. Parece que foi executado também nessa fuga que você está vendo aí. Eles foram encontrados no Tarumã Sul, mas não quer dizer que eles tenham sido mortos lá. O Tarumã, infelizmente, é um local de desova. E a gente vai trazer para você aí mais esse destaque, infelizmente, aqui no programa da comunidade. Outra, seis pessoas são soterradas e duas morrem em Manacapuru por causa de um deslizamento de terra. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, das duas mortes. Um era um idoso e o outro era uma criança. A gente vai trazer também para você que está aí do outro lado. E vamos trazer destaque também de Parintis. Pai é flagrado estuprando a filha de 14 anos. Que macho animal esse, né? É destaque que o Tadão de Souza vai trazer no programa da comunidade. São 10 horas e 57 minutos. O agora desta segunda-feira, gorda de carnaval, já está no ar. E a gente começa o programa da comunidade, trazendo para você que está aí do outro lado, sábado com a tarifa 3,80. É, sábado foi o primeiro dia em que quem andou de ônibus pagou o novo preço da tarifa de ônibus a 3,80 reais. Os usuários reclamaram principalmente das condições dos veículos e da falta de troco. Cobradores têm que dar o troco para pagamento feito com até 20 reais. Cheguei lá no ônibus, vou pegar o ônibus, estou só com 20 reais no meu bolso, tem que dar o jeito do troco. Se não, tem que deixar eu ir de graça. É assim que funciona. É assim que diz a lei municipal que determina o pagamento da tarifa de transporte público. Vamos ver o destaque, esse destaque do fim de semana, com a Marquilze Pereira aqui na tela. O novo valor está estampado na frente dos coletivos. 3,80 reais. Não teve jeito. As ações na justiça não conseguiram impedir o reajuste. Começou a valer hoje o aumento da passagem de ônibus. Fica pesado porque a gente paga caro e anda em pé no ônibus, o ônibus não tem conforto para nós. É uma pouca vergonha que estão fazendo com a gente, que a gente trabalha para sobreviver, para a gente ter uma vida honesta, uma vida digna e é assim desse jeito. E as reclamações são muitas. Pesa demais, né? Pesa que é difícil até para hoje em dia a gente estar conseguindo dinheiro e para ele estar mais fácil do que para a gente. A meia passagem foi congelada, ficou em 1,50, mas agora Manaus tem a tarifa de ônibus mais cara da região norte. Em segundo está a Rio Branco, onde custa 3,50 reais. Foi o segundo aumento em menos de um mês. 26,6% se considerado o valor de 3 reais que vigorava desde 2015. E um problema que deve continuar é a falta de troco. Cobradores admitem, nem sempre tem troco. Nem sempre tem, né? É quase 2,20 centavos, que é complicado. Essa passageira tentou pagar com 5 reais, mas não tinha troco. Aí teve que contar as moedas para conseguir 80 centavos, facilitar a vida da cobradora e seguir viagem. Triste a situação. E em pé, né? Verdade. Uma lei municipal diz que se não tiver troco, o passageiro tem direito a seguir viagem mesmo sem pagar a passagem. O problema é que a lei não tem funcionado. Os órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública e Ministério Público de Contas devem continuar com as tentativas de derrubar o reajuste na Justiça. E daqui a duas semanas, o Tribunal de Contas vai reunir com a SMTU para discutir o assunto. Com certeza sai pesado, porque uma pessoa que recebe um salário mínimo todo mês pagar 3,80 reais é um absurdo. 3,80 reais é uma passagem. Quem vai pegar e ir de volta paga 4,60 reais. Não é isso? 8,8,16 dá quanto? 6 reais. O senhor fez até a conta errada. 7,60. Então, você que tem do outro lado a compreensão, 7,60 por dia. 7,60 reais por dia. Então, a gente traz aí, mais uma vez, essa situação preocupante e deprimente do nosso transporte público. Lembrando você que tem do outro lado que o defensor público, que você acabou de ver ali na reunião com vereadores da Câmara Municipal, ele chegou a entrar com uma ação pedindo para que a tarifa de ônibus continuasse a 3,30 reais. Essa ação teve um pedido de uma medida cautelar, que é justamente suspender o aumento até que fosse discutido o mérito. Essa ação foi analisada pela juíza da Vara de Fazenda Pública Municipal, a doutora Etelvina. E aí, nessa análise da doutora Etelvina, ela não concedeu a tutela, pediu informações da prefeitura e do governo. E o defensor entrou com uma outra medida processual, que é chamada de agravo de instrumento, para que o caso fosse analisado no Tribunal de Justiça. O desembargador do plantão, doutor Ari Moutinho, recebeu o processo, mas não concedeu a eliminar e foi e solicitou que o governo e prefeitura se manifestassem no prazo de 72 horas. Então, a tarifa de ônibus segue a 3,80 reais, mas os órgãos públicos continuam insistentemente tentando manter a tarifa em 3,30 reais. Assentados. Infelizmente, é uma situação que tem causado muito conflito, muita discussão, muito disse-me-diz, mas a gente vê aí a tarifa de ônibus mais cara. Em contrapartida, ônibus velhos, ônibus que quebram. Sexta-feira foi um tormento, porque teve que se tirar ônibus da rua por causa dos incêndios que teve. Muita gente tocando fogo no ônibus, pelo menos cinco ônibus foram destruídos por causa de pessoas tocando fogo nos ônibus. E a gente está vendo aí como o nosso transporte coletivo está precário. Fora que esse aumento todo é para tentar equilibrar as contas desses empresários, só que eles estão devendo os direitos trabalhistas dos cobradores e dos motoristas e estão devendo licenciamento e DPVAT, ou seja, é um prejuízo danado. Eu não sei se eles vão conseguir se equilibrar, porque deu para trás. Os empresários simplesmente deram para trás nessa responsabilidade que eles têm com o transporte público. E não dá para a gente ficar pagando o pato. Não dá para o contribuinte ficar pagando o pato. Porque apesar de eu não usar o transporte público, eu sou contribuinte, eu pago os impostos e eles têm subsídios. Então eles estão aí usando o meu dinheiro para poder dar um transporte público de qualidade, um transporte público decente. E eles não estão conseguindo. Mais uma vez, se os empresários não pagarem o que devem para rodoviários e para os cobradores e motoristas, vai parar. Não adianta ficar conseguindo um carro novo, vou conseguir isso, vou conseguir os direitos fulano, os direitos ciclano, vou dar para o usuário aí internet, passar nos pontos de ônibus. Se não pagar o rodoviário e o cobrador, eles vão paralisar de novo, como já o fizeram várias vezes. Como já fizeram várias vezes. Então como eu acabei de falar para você aí a situação que está lá no Tribunal de Justiça, está em discussão. O desembargador já deu o prazo de 72 horas para o governo e prefeitura se manifestar. Enquanto isso, segue a passagem a 3,80. O desembargador Arimoltinho não concedeu a tutela de urgência e a gente vai ficar pagando essa passagem aí. E digo a gente porque todos nós estamos na cidade e a gente espera ter um transporte digno. Porque se tivesse transporte digno, muita gente que anda com carro hoje, que anda com seu veículo hoje, andaria de transporte público, a exemplo que acontece em São Paulo. São Paulo tem metrô, tem muita gente que tem carro, mas prefere não enfrentar o trânsito caótico que tem em São Paulo. Trânsito de uma hora, duas horas de engarrafamento, de congestionamento para chegar em casa. E prefere pegar um metrô que chega muito mais rápido em casa porque não tem trânsito. Então, é uma problemática que os órgãos públicos continuam na luta para tentar evitar esse aumento, ou pelo menos reduzir, e se não reduzir esse aumento, tem que ficar com a fiscalização em cima. Tem que cobrar dos empresários uma providência para tentar trazer maior qualidade aos ônibus e ao transporte coletivo. Principalmente segurança, de que quem vai para a parada de ônibus vai ter ônibus o tempo todo, independente da hora que você chega aí. E, principalmente, você que está aí do outro lado, saber que quem paga o transporte público, a passagem de ônibus a 3,80, vai ter um transporte digno. Porque o transporte hoje não tem nada de dignidade. Vamos lá, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 6 minutos. Ainda nesta edição do programa da Comunidade, a gente vai trazer para você três corpos são encontrados no domingo e suspeita-se que eles sejam foragidos, são corpos de foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fugiram 14, 14, de novo, é a quinta fuga da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Você está vendo aí, os corpos, essas pessoas, esses homens foram executados, são componentes, são membros de facção criminosa e um deles é líder, inclusive, da facção que foi morta violentamente lá, né, de pessoas, integrantes da facção que foi violentamente agredida no COPAGE. É destaque que a gente vai trazer hoje ainda no programa da Comunidade, destaque que a gente vai trazer aqui no seu agora. E ainda vamos trazer também as informações dos 14 foragidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Enquanto isso, 11 e 7, a gente vai mudando de assunto. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado conosco que a gente tem notícia aqui para dar para você, destaque para dar para você e é agora. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, nada é mais chato do que aquele bolo de cabelo no ralo depois que toma banho, depois que lava o cabelo, né? Queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. Imecap Hair vale a pena mesmo. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, combateu a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra ali Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmaben. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Imecap Hair exige Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. 11 horas e 8 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, a gente vai para o intervalo agora, diretor. Vamos para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. Segunda-feira, hein, minha gente? Vamos lá, vamos lá se despertar, porque tem gente que está em casa só de bubuia, de folga. A gente volta já já. A gente volta já.